Talvez se eu puder escolher hoje eu diria que fazer TV ao vivo, o CQC sobretudo, que é uma coisa que muda muito enquanto ele está sendo feito, é um desafio e é um prazer que eu gosto bastante. Uhul! Que delícia! Sim, salamei! Este é o ZQC com o Juvim Gustavo, sem resumo semana de notícias, o programa da família brasileira, agora ao vivo pela Rede Bandeira de Rádio e Televisão e eu dou boa noite para ela. Está ali no escurinho a plateia mais safadinha do Brasil!